Alegria em família E com os amigos Neste centro de comando e controle, representantes de 43 instituições públicas fazem plantão E intensificam o trabalho nas 6 horas antes do jogo e nas 2 horas depois da partida Como esta, existem outras 11 estruturas em todas as cidades do Mundial Além de um centro nacional também em Brasília A palavra de ordem é integrar o trabalho e compartilhar as imagens Sabe aquela expressão, sorria, você está sendo filmado? Bem, aqui no centro de comando e controle, isso é mais evidente do que em qualquer outro lugar São mais de 700 câmeras dentro e fora do estádio nacional Mané Garrincha O que permite uma resposta rápida para qualquer eventualidade Qualquer situação anormal é de imediato deslocado as forças de segurança para o local Então isso é o que eu digo, né? Temos um ganho muito grande nos aspectos de tranquilidade para a população Saber que nós estamos observando toda a cidade E qualquer problema que ocorra, de imediato deslocamos uma viatura para verificar o que está acontecendo A operação de segurança para a Copa do Mundo recebeu investimento do governo federal de 1 bilhão e 900 milhões de reais De uma forma geral, segurança não dá para reclamar de nada Nota 10 Nota 10 mil A segurança em todos os estados que eu fui, inclusive São Paulo, Fortaleza E aqui que eu cheguei agora, eu estou vendo bastante segurança Bem tranquilo, tudo muito bem organizado O Brasil está de parabéns com a organização da Copa do Mundo Segurança que vai ficar como legado para a população depois da Copa O planejamento foi construído conjuntamente A execução das tarefas vem sendo realizada conjuntamente E a detecção das falhas e eventuais vulnerabilidades também vem sendo realizada conjuntamente Então, de fato, a integração dos órgãos de segurança é o maior legado para a segurança que a Copa do Mundo deixa para o Brasil O Brasil é o maior legado para a segurança que a Copa do Mundo deixa para o Brasil Transcrição e Legendas Pedro Negri